Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vim trazer um vídeo aqui explicativo, um tutorial de como você fazer a restauração do sistema do notebook Samsung. Temos esse notebook Samsung que é um pouquinho chato de formatar, o menu dele é um pouco diferente quando a gente formata, porém ele possui uma opção de restauração de fábrica, que a gente chama de recovery, ok? É bem simples de fazer, ele não é uma formatação completa, então o seu notebook vem como se você tivesse comprado ele. Espera aí que está um pouquinho travado aqui. Geralmente, quando você tem o notebook, ele já vem aqui no desktop, estão vendo o meu mouse aqui? Ele tem o recovery. Se não estiver no desktop, você pode apertar a tecla do Windows, vai abrir, no caso, esse meu notebook é o Windows, acho que é o Windows 8, não sei o Windows que é esse aqui, né? E não é um dos melhores Windows, mas como eu uso pouco ele, não uso muito para trabalho, eu mantive ele. Então aí você digita recovery, basta digitar recovery e vai aparecer aqui no canto direito, caso seja esse mesmo Windows, senão você pode ir na aba de explorar e você clica aqui em recovery. Vamos acompanhando aqui. Vou fazer o passo a passo, tá bom? Se precisar editar, eu faço isso no final. Espero que não precise. Então nós abrimos aqui nessa tela. No caso, eu vou ensinar apenas a restauração de fábrica. Lembrando que você pode ter outros pontos de restauração. Porém aqui eu vou ensinar de fábrica, como se você fosse formatar para um notebook quando você tivesse comprado. É interessante que você faça um backup no HD externo. No caso, os arquivos importantes eu já fiz aqui nesse backup, nesse HD. Bom, esse é de praxe, né? É óbvio. Aqui você não vai mexer em nada. No caso, eu comprei um notebook em 2015, nós estamos em 2018. A data aqui, ó, foi quando eu comprei, 14 de 5 de 2015, origem HDD. Ok? Então é só clicar aqui em recuperar. Reinicio o computador para continuar. Salve todo o trabalho e clique em OK. OK. Vamos lá. Clicou em OK. Ele já vai reiniciar aqui. Eu vou pausar o vídeo para não tomar muito tempo. Bom, aqui vocês estão vendo, né? O... Ele... Ele reiniciou. Está um pouquinho fora de foco. Ele está escrito aqui, ó. Aguarde. Então você vai ter que aguardar esse momento. Aí. Pegou o foco novamente. Então ele reiniciou. Vai aparecer essa tela aqui. Galera, vou fazendo alguns cortes. Porque esse processo pode demorar um pouco, tá? Bom, ele voltou aqui. Iniciar a recuperação. Todo o conteúdo da unidade C será excluído. Sim. C dois pontos é a unidade que eu guardo os arquivos. Coloquei sim. Ele já começou a recuperação em andamento, lá. Preparando para a recuperação. Aguarde. É importante que você deixe o notebook ligado. Ligado na energia durante esse processo, tá? Para não acabar a bateria. Porque a gente não sabe quanto tempo pode levar. Então ele vai começar aqui. Recuperação em andamento. Velocidade. Tamanho. Etc. Bom, então aqui eu vou fazer o corte, tá galera? Provavelmente a próxima vez que eu voltar vai ser só para finalizar aqui o vídeo. Mostrar para vocês o notebook pronto, ok? Aqui no meu caso, ó. Ele levou um tempo total de 21 minutos para estar fazendo essa restauração. Eu não sei se varia muito de cada pessoa, ó. E agora apareceu aqui, ó. Recuperação está concluída e o sistema será reinicializado. Ok. Pode levar 10 minutos ou mais dependendo do modelo. Vamos dar ok. E eu acredito que ele vai reiniciar, ó. Bom, o notebook está reiniciando. E agora provavelmente já vai ver com as configurações de fábrica. Ok galera, então é isso. Não tem muito segredo. Espero que você faça e dê tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida aí deixa nos comentários que eu estarei disposto aí a estar respondendo vocês. Valeu galera, até o próximo vídeo.